Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no FCM francês com Mademoiselle. Eu sou a Jana Schmidt, a sua professora. Espero que você já esteja com o seu caderno, com a sua caneta, com o seu lápis, com a sua borracha, tudo o que você precisa para uma aula de verdade, de francês. E hoje é o treino funcional. Já vou explicar tudinho para vocês. Enquanto a galera vai chegando, devagarzinho, eu vou dar as instruções aqui para o que vai acontecer nos próximos dias. Depois de amanhã, a gente tem o Atelier de la Conunciation, o Atelier da Pronúncia em francês. Vai ser um evento fechado, dia 1º de maio, no sábado, às 10 horas da manhã. Das 10 até meio-dia são 2 horas, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer vários exercícios ao vivo, com a sua participação. E por que a sua participação? Porque eu vou chamar várias pessoas para vir conversar comigo tete a tete. É uma coisa que não dá para fazer numa live no YouTube, por exemplo, mas no Zoom vai dar, porque vai ser uma aula de verdade, um atelier fechado para os inscritos, tá? E também você vai ter nesse atelier um roteiro super legal de 15 minutos por dia para treinar a pronúncia. Tudo isso com material para baixar lá na plataforma. Este atelier, ele não é pago, tá? É um atelier que tem um valor até simbólico, custa R$11,90. É um valor muito, é baixo mesmo, tá? Um valor simbólico. E você pode fazer a sua inscrição no link que está aqui nas descrições desse vídeo no YouTube ou no Facebook. Tem em algum lugar que tem escrito Atelier da Pronúncia e tal. Se você não encontrar, talvez eu tenha esquecido de colocar. Você pode me contactar aí lá no Instagram, tá? Se você não tem uma conta no Instagram, eu recomendo que você faça uma conta no Instagram, principalmente você que está aprendendo línguas. Me encontre no Instagram, francês com mademoiselle, e me mande um direct, por exemplo, tá bom? Se tiver alguma dúvida na hora de fazer a sua inscrição, você pode conversar com a equipe que está de plantão no site. Nesse link tem um negócio escrito assim, chat. E você manda a sua mensagem ali. Daqui aonde serão todos muito bem-vindos no Veja a Hora de Encontrar Vocês no Sábado para a gente ficar bem juntinho assim, tá bom? Tudo que se refere a pagamento do ateliê, como é que faz, é com a equipe FCM, tá bom? Se você não tem o contato da equipe, você pode pegar esse link e mandar um chat para eles. Ou então me contactar lá no direct, no Instagram. Jana, me dá o contato da sua equipe e aí eu mando tudo para vocês, tá bom? Para não ter nenhum problema. As vagas estão acabando, tá? Porque a gente tem um limite de pessoas para colocar dentro do Zoom. Eu não posso colocar muitas pessoas. Então não é aberto como no YouTube, tá? É um evento fechado, tá bom? Tá dado aí o primeiro recadinho. Antes da gente começar, o nosso treino de hoje, né? Da aula do treino funcional de francês. Já vou explicar tudo certinho para vocês. Vamos lá, então. Deixa eu só achar aqui o nosso material da aula de hoje. Hoje, está dividido, não. Deixa eu achar aqui, gente. Aqui, agora eu vou achar. Ok. Super. Ui! Vamos lá. O material de cada aula aqui do Telegram, do Telegram, do YouTube, ele pode ser acessado no meu canal no Telegram. Está aqui nas descrições desse vídeo do YouTube ou do Facebook. Se você não tem o meu canal no Telegram, basta me pedir também lá no Instagram, tá? O Telegram é um aplicativo. Se você não sabe, é tipo um app igual o WhatsApp, o Facebook que você tem no seu telefone, tá bom? Então, uma vez o app baixado, já bonitinho, no seu telefone, você entra no link que está em algum lugar aqui, nas descrições dessa aula aqui. Ou então, se você não achar, tiver dificuldade de encontrar o link, me peça no direct do Instagram, tá? Lembrando que, para você acessar o material das aulas gratuitas de quinta-feira, aqui do meu canal, do Francesco Mademoiselle, você tem que assistir a aula inteira, a aula toda. Se você está aqui, é porque você quer aprender. Se você quer aprender, você tem que assistir a aula toda. Para você pegar o material. Se caso você queira pegar o material. Se não, ok. Haverá um modo e passe. O que é modo e passe? Uma senha que vai ser dividida em três partes. Geralmente, é uma palavra com letra minúscula, e ela está dividida em três partes. E ela vai ser colocada durante a aula. Estou falando bem devagar, porque, né, é que é para vocês entenderem que precisa assistir a aula inteira, porque tem três momentos. Gente, primeira parte da senha. E depois lá. Segunda parte da senha. Não anuncia a senha no Telegram. Exclusivo o material. Não é colocado em outro lugar. É só no Telegram. Me manda, me manda. Não mando. É no Telegram, tudo bem. E você, para acessar esse material, a hora que você for abrir, vai abrir, é um PDF. A hora que você for abrir, ele fala, digite a senha. E aí você que assistiu a aula inteira, você pega o seu caderno e você coloca. Você vai anotando conforme você está assistindo a aula. Você vai fazer as anotações, porque todas as pessoas que vêm para a aula do francês com mademoiselle tem que trabalhar. Aí você, tututu, está anotando, você vai ter sua senha. Não divulgue essa senha para não ser excluído do grupo do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Continuando. Aqui. É legal vocês saberem que a gente tem esses conteúdos gratuitos aqui e não deixe de compartilhar aí nas redes sociais que você frequenta, né? Então eu tenho... Eu sempre vejo, Ah, sou iniciante, não sei por onde começar. Se você vê alguém, né, numa comunidade de francês estudantes e tal, escrevendo isso, fala, olha, vai lá no francês com mademoiselle, tem curso gratuito, tem o canal, tem um monte de vídeo, tem aula gratuita, tá? Então indica aí o canal francês com mademoiselle para quem está começando agora aí nessas comunidades que você frequenta, tá bom? E eu também quero lembrar vocês que, além de tudo isso que a gente oferece, eu tenho um mini curso gratuito com 25 aulas dentro do meu site, francês com mademoiselle.com.br, basta se inscrever, tá? Então acho que é bem legal para quem está começando agora. Vamos então ao nosso mini treino funcional de francês de hoje. e esse é o nosso foco de hoje, tá? Então vamos lá. Gente, deixa eu explicar para vocês o que é um treino funcional de francês. Eu desenvolvi isso, vocês não vão encontrar alguém, algum outro professor, se vocês verem algum outro professor falando ah, treino funcional de francês, você copiou da Jana. Eu inventei esse treino funcional de francês, tá? Nada mais é do que é quando você pega algumas competências e você vai fazer um encadeamento de um treino para outro, sem parar. Então você vai fazer um treino de pronúncia e você já vai, aí você vai parar, porque na verdade a gente vai mais falar, é mais sobre o autocontrole e o tempo do que sobre o próprio conteúdo. Mas é o conteúdo ali, é óbvio que você vai estar trabalhando. Então o treino funcional, ele é baseado no encadeamento de competências, tá? E o que que é isso? Eu vou fazer um, a grosso modo, eu vou fazer um treino de pronúncia e aí vai acabar o tempo, mesmo que eu não tenha acabado aquele conteúdo, eu vou fazer um treino de leitura, eu vou fazer um treino de vídeo, eu vou fazer um treino de gramática, enfim, até seis competências, tá? Sem questionar ao terminar o tempo. A hora que terminou o tempo daquilo que você está fazendo, você passa para o próximo treino, que é o que nós vamos fazer hoje. No treino de hoje funcional que eu vou apresentar para vocês, já com o conteúdo, com tudo certinho, com o tempo, em um tempo determinado que eu vou colocar para vocês, nós vamos fazer, na verdade, três. Então você pode fazer até seis competências. Jana, o que são competências? É ler, escrever, ouvir e falar, tá? Essas são as competências. Só que dentro dessas competências, a gente tem algumas atividades, né? Ver um vídeo, por exemplo, né? Fazer a imitação de um texto com áudio. Então, assim, são algumas competências ali. Nós vamos fazer três, hoje, aqui, na aula, tá? Tudo isso, gente, tem que ser cronometrado. O que significa isso, Jana? Cronometrado significa que nós vamos trabalhar mais em cima do tempo do que propriamente do conteúdo. é claro que tem um conteúdo. Você precisa do conteúdo. Só que, acima de tudo, você tem que ter consciência de que você tem que respeitar o tempo estabelecido. Quem é aluno dos meus cursos fechados sabe o quanto a gente preza isso. Fazer pomodoros, treinar. É melhor você treinar todo dia 15, 20 minutos, 30 minutos do que sentar a bundinha na cadeira e ficar estudando francês por três horas seguidas, não é? Então, esse negócio do tempo vai te ajudar também a ter o autocontrole, porque o autocontrole é uma das coisas mais difíceis quando a gente está estudando idiomas, tá bom? Então, tudo isso cronometrado. Tem que ser cronometrado, tá? Então, vamos lá. Vamos à primeira parte da senha. Então, quem está assistindo vai pegar a senha aí. Anote aí a primeira parte da senha para você pegar o seu material. A parte 1 da senha de hoje é PRI. 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 Anote, porque eu vou apagar. PRI é a primeira parte da senha. PRI, primeira parte da senha para você pegar o seu material em PDF no meu canal no Telegram. PRI, primeira parte da senha. 1, 2, 3. Apaguei. Vamos lá. Certo? Treino funcional de hoje. três competências e o conteúdo desse esqueminha de hoje é um nível A1, A2. Tá ali no iniciante, mas nem tanto, mas é iniciante. Tá? Treino 1, um exercício de pronúncia. O treino 2, um ponto de gramática em contexto com áudio. E o treino 3, uma leitura com cópia. Tá? A soma dos três treinos na hora que eu tiver com o material e entendido o que eu vou fazer dá 30 minutos. Tá? Só que, claro, que vai ter as minhas explicações. Eu vou cronometrar na hora que a gente estiver realmente, efetivamente, no treino. Eu vou cronometrar. Eu vou marcar aqui. Tá? Mas aí vai vir as minhas explicações. Então, as explicações. Vamos supor que você tivesse que imprimir o material. essa parte administrativa não conta. Conta na hora que você estiver totalmente concentrado e fazendo aquelas repetições que eu falei pra você fazer. Tá bom? Realmente, só conta o tempo a partir do momento que você está efetivamente fazendo a atividade. Então, são esses três treinos de hoje. Vamos lá. Vamos começar com o nosso primeiro treino que é pronúncia. Eu ainda não estou contando os 10 minutos. Nós vamos treinar 10 minutos. Vamos fazer 10 minutos de um treino de pronúncia. pronunciación. Vamos já começar a nossa preparação, então. Pronunciación. Você pode repetir comigo. Hoje, o nosso treino de pronúncia, né, ele é um treino para distinguir três nasais. Quero agora que vocês se concentrem. Vou diminuir a tela aqui. Vou colocar aqui pra mim. Vou pegar meu microfone e vou colocar bem pertinho de mim aqui. Quero que vocês agora, ainda não estou contando o tempo, repitam comigo. Um, O, A. Um, um, Palavras escritas com O, N ou O, 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 M. Por exemplo, um, um. Não é ou, é um, um. Fechadinho, bem nasal. Um, repete. Um, um, O, céu da boca redondo, O, O, O. Palavras escritas com AM de Maria, AN de Navio, EN de Navio, EM de Maria, O, 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 céu da boca redondo, O, boca redonda, O, O. A, 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 é o A, só que com sorriso. A, A, A. Mais uma vez. U, O, A, U, O, A. Deu uma roquidão aqui no final. U, O, A. U, veja bem a notação fonética, tá? O, céu da boca redondo, A, sorriso, de novo? U, O, A. O, O, A. São três nasais diferentes, tá? O, O, A. Agora eu vou colocar aqui. O, O, A. O, O, A. D'accord? Très bien. Agora eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem essa seguinte cópia aqui. Ainda não estou contando os dez minutos do treino. Vocês vão copiar exatamente isso que vocês estão vendo. Um minuto para vocês copiarem. Um, dois, três, copiando. Copia isso que está aqui. Vou colocar bem grande aqui. Vamos copiar. Agora é o momento de você se concentrar, não fazer perguntas, não questionar nada. Copie. Eu vou ler devagarzinho. Dans le web documentaire, j'entends NON SON VIN LES SON OUN EN AIN REGARDER OUN 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 EN EN AIN AIN C'est à vous. OUN PRÉNOM NON PROFESSION EN FRANCE FRANCE SON TÔNPIE AIN VIN TANTIN MATIN OUN OUN AIN CONSTANTIN COPIE Isso Desta forma Aproximadamente O que você está vendo. Copie Tudo isso. Tá copiando? Ai, como é que vou fazer isso aqui? Faz do seu jeito. O importante é o som. Copie tudo. Porque depois eu vou tirar esta tela que você está vendo e nós vamos treinar com o som. Tudo que você está vendo escrito, você vai ter que ver escrito no teu caderno para poder fazer o treino que vai começar e a gente vai ficar 10 minutos treinando isso. Esse som. Mais um minutinho para você acabar de copiar. 30 segundos, né? Tchau, tchau, tchau. Pronto, gente. Super. Trê bien. Copiado, então, isso aqui. Nós vamos... Tá, tem que ficar assim, ó. Quando está grande, está melhor. Tá? Eu vou tirar isso aqui daqui 30 segundos, tá? Então, termina de copiar aí. Gente, é o seguinte. A letra está... Ela está agradável para ver. Pode ser que esteja um pouquinho pequenininha. Melhore a qualidade do seu YouTube, tá bom? Você pode ir no YouTube e tem um negócio que chama qualidade do seu vídeo. Se tiver uma qualidade ruim, você não vai ver mesmo, tá bom? Não dá para aumentar a letra. Essa é a letra mesmo. A letra está tremida pode ser a qualidade do YouTube aí que você está vendo da sua internet. Você tem que melhorar a qualidade do que você está vendo. Olha lá, ó. Para outra pessoa está falando assim. Para mim está tudo perfeito. Então, é a qualidade do seu... Da sua internet. Tá? Pronto. Porque aqui... O que sai daqui para... Do meu para vocês é uma qualidade que é 1080 que a gente chama, tá bom? Isso. Pronto. Copiamos. Ah lá, o pessoal... O Guto está dizendo assim. Normalmente fica no 720 e já está ótimo. Mas às vezes está no 400 e alguma coisa, né, Guto? E aí a pessoa tem que mudar para o 720. Exatamente. É isso mesmo. Pronto, gente. Então, ok. Agora. Já copiamos. Vamos, então. Agora que você copiou, todo mundo copiou. Ah, Jana, cheguei agora. Depois você assiste a aula. Vamos, então, fazer o treino efetivo dos 10 minutos, tá? Então, a gente... É 11 e 18. A gente vai terminar... 11 e 19, tá? A hora que começar aqui... Agora eu vou colocar o áudio. E nós vamos ficar repetindo isso. Gente, é o seguinte. Presta bem atenção. Um, um, ó, an. Esse é o nosso foco. E tudo aquilo que está escrito nós vamos treinar agora. Perceba a diferença de som. Um, ó, an. Ficou na dúvida? Vem para o ateliê no sábado também, tá? Mas agora a gente tem que ter foco e treinar um treino em cima do outro, que é o funcional, tá bom? Um treino seguido do outro, no caso. Vamos lá, então. Então, confie em mim. Ah, e por que tem que repetir? Porque precisa repetir esses sons. A gente tem que fabricar, tá bom? Então, assim, confie em mim. Tem que repetir, tá? Mesmo que você já tenha entendido. Deixa eu... Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Estamos aí... Começando o primeiro treino do funcional. Deixa eu achar aqui. Eu quis assistir o fonético. Partagia do diô. E pum. Aí vai entrar aqui. Certo? Vamos, então, começar o treino. 11h20, 11h30. Tá. Vamos lá. Então, nós vamos treinar várias vezes. Vocês vão até cansar. Vai repetindo com a boca. Imitando. E fazendo exagero com a boca. Um. Ah, ah, ah. Sabe? Como se fosse criança mesmo, tá bom? Confie em mim. Deixa eu dar um... Atualizar na página aqui. Dans le web documentaire, j'entends... Nom, cent, vingt. Laissons. On, en, un. Regardez. On, en, un. C'est à vous. On, prénom. Nom, profession. En, France. Dans le web documentaire, j'entends... Nom, nom, cent, vingt. Nom, laissons. On, en, un. Regardez. On, on. En, en. Un, un. C'est à vous. C'est à vous. On, prénom. Nom, profession. En, France. Sans. Tant pis. Un, vingt. Tintin. Tintin. Matin. On, en. Un, un. Constantin. Dans le web documentaire, j'entends... Nom, cent, vingt. Laissons. On, en, un. Regardez. On, en, un. Un, un. C'est à vous. On, prénom. Nom, profession. En, France. Sans, sans. Tant pis. Un, vingt. Tintin. Matin. On, en. Un, un. Constantin. Dans le web documentaire, j'entends... Nom. Cent, vingt. Laissons. On, en, un. Regardez. On, on. On. En, en. Un. Un. C'est à vous. On. Prénom. Nom. Profession. En. France. Sans. Tant pis. Un. Vingt. Tintin. Tintin. Matin. On. On. Un. Constantin. Dans le web documentaire, j'entends... Nom. Cent. Vingt. Les sons. On. En. Un. Regardez. On. On. En. Oh. Un. Un. C'est à vous. On. Prénom. Prénom. Nom. Profession. En. France. Sans. Tant pis. Un. Vingt. Tintin. Matin. On. En. Un. Un. Constantin. Dans le web documentaire, j'entends... Nom. Cent. Vingt. Les sons. On. En. Un. Regardez. On. 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 En. 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 Un. C'est à vous. On. Prénom. Nom. Profession. En. France. Sans. Tant pis. Un. Un. Vingt. Tintin. Matin. On. En. Un. Constantin. C'est fini. Notre. Notre. Entrainement. De. Pronounciation. Acabou. Nosso treino de pronúncia. Nossa. Janda. Mas o que que. Se você fez comigo. Se você fez comigo. Confia. Vamos lá. Sem questionar. Sem questionar. Vamos continuar. O nosso treino funcional. porque o treino funcional é quando eu encadeio um treino no outro. Vamos lá. Sem questionamento. Atendê. Todo esse material. Lembrando, vocês vão pegar no Telegram. Vamos agora para o nosso treino de gramática com áudio. Grammar. Nós vamos trabalhar o futuro próximo. O futuro próximo. Que é aquele com o verbo a ler no presente. Esse vai ser o nosso treino de gramática com áudio de hoje. No treino funcional. Que é aquele treino que encadeia uma coisa na outra. O pessoal está falando aqui. A boca chega a doer. Exatamente. Esse é o nosso foco. A gente precisa exagerar no treino. Para que a hora que a gente for falar. For produzir oralmente. A gente está tinindo. Tá bom? Vou olhar. Confia que dá certo. A Pathy está falando. Confia que dá certo. Ela é aluna nossa. Ela sabe disso. Então, vamos lá. Gente. O que vai acontecer? Agora também, mais uma vez, a gente vai copiar. Então, ainda não estamos contando o tempo do treino. Então, agora, você vai copiar. Pensando que se você for fazer um treino mesmo de funcional. Tudo isso. Você não vai ter que copiar. Você vai ter que copiar quando for treino de cópia. Mas isso já vai estar pronto para você. Pensando nisso. Então, a gente vai fazer a parte administrativa agora. Então, eu preciso passar esse material para você. Então, você tem que copiar. Eu vou dar um minutinho aqui para vocês fazerem essa cópia aqui. Vou colocar bem bonito aqui na tela. Você tem um minuto para copiar esse pequeno diálogo em francês. Copie. Copie. Aos poucos, eu vou passando aqui. Aos poucos, eu vou fazer um treino de geografia. Eu vou fazer um treino de geografia. Não estamos contando tempo ainda do treino de gramática com áudio. Vocês só vão copiar neste momento. Vou olhar. Agora é só a cópia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu estou vendo. Você não está copiando por quê? Estou vendo, viu? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mais um minutinho. Então, enquanto vocês estão acabando de copiar, eu vou traduzir. Porque não tem a tradução, tá? Aí, se você quiser anotar, vamos lá. Principalmente quem está começando, eu acho que é legal. Alguém está falando assim, Jana, não vejo o que você escreve. Porque está no YouTube a tela, Raquel. No YouTube, Francesco Mademoiselle, tá bom? Je vais chez Jérôme. Eu vou na casa do Jérôme. Ah, bom? Ah, é? Essa aqui que eu não sabia é legal, né? Ah, é? Ah, bom? E porquê você vai na casa do Jérôme? Para estudar geografia. Quando uma criança fala trabalhar, ele quer dizer estudar, tá bom? Para estudar geografia. O pai dele é professor de geografia. Ah, bom? Ah, é? C'est bien. Tá bom. Tu ne reviens pas trop tard. Você não vai voltar tarde, hein? Não, desculpa. Você não vai voltar muito tarde, hein? Tu ne reviens pas trop tard. Você não vai voltar muito tarde, hein? Mais non. Não. Je reviens pour diner. Eu volto para jantar. Copiado? Vocês precisam ter isso copiado, porque agora a gente vai fazer o treino mesmo de escuta. Nós vamos ouvir várias vezes esse pequeno diálogo, de alguns segundos, várias vezes. E eu preciso que ele esteja no seu caderno, que agora é só o áudio, tá? Olha lá, ó. Olha que engraçado. Desde cedo, os franceses já cortam as palavras. É, gut. Eles cortam as palavras. E a gente vai junto, entendeu? A gente imita, né? Ah, eles cortam, a gente corta também. Vamos lá? Preparados, então, vamos começar oficialmente o nosso treino da gramática com áudio, tá? Ai, que gramática, Jana? Confia. Tem uma gramática aqui que é o futuro próximo, tá? E tem o verbo ale, tem o verbo revenir também, entendeu? Beleza. Só confia. Anotou a tradução? Entendeu tudo? Então, vamos lá. Agora, vou colocar pra vocês aqui, depois que vocês já copiaram. Tem mais um segundo aí pra você que não acabou de copiar. Copia. Copia tudo. Vamos lá. Agora nós vamos ouvir. Agora vem o treino. Agora tá contando o tempo do treino funcional. Acabamos de fazer um treino de pronúncia. Estamos passando para o treino de gramática com áudio. Gramática. Bom, de posse aí das suas anotações, né? Do seu caderno. C'est parti. Um. Deux. Deixa eu ver se eu tenho que atualizar a página aqui. Tenho. Atendê. Um segundo. Super. 3, 2, 1. Bastien, onde você vai? Eu vou para o Jérôme. Ah, bom? E por que você vai para o Jérôme? Para trabalhar na geografia. Son pai é professor de geografia. Ah, bom? Certo. Bem, você não volta muito tarde, hein? Mas não, eu volto para dêmer. Bastien, onde você vai? Eu vou para o Jérôme. Ah, bom? E por que você vai para o Jérôme? Para trabalhar na geografia. Son pai é professor de geografia. Ah, bom? Certo. Bem, você não volta muito tarde, hein? Mas não, eu volto para dêmer. Bastien, onde você vai? Eu vou para o Jérôme. Ah, bom? E por que você vai para o Jérôme? Para trabalhar na geografia. Seu pai é professor de geografia. Ah, bom? Certo. Bem, você não volta muito tarde, hein? Mas não, eu volto para dêmer. Bastien, onde você vai? Eu vou para o Jérôme. Ah, bom? E por que você vai para o Jérôme? Para trabalhar na geografia. Seu pai é professor de geografia. Ah, bom? Bem, você não volta muito tarde, hein? Mas não, eu volto para dêmer. Bastien, onde você vai? Eu vou para o Jérôme. Ah, bom? E por que você vai para o Jérôme? Para trabalhar na geografia. Seu pai é professor de geografia. Ah, bom? Bem, você não volta muito tarde, hein? Mas não, eu volto para dêmer. Bastien, onde você vai? Eu vou para o Jérôme. Ah, bom? E por que você vai para o Jérôme? Para trabalhar na geografia. Seu pai é professor de geografia. Ah, bom? Bem, você vai para o Jérôme. Mas não, eu vim para díner. Bastien, onde você vai? Eu vou para Jérôme. Ah bom? E porquê você vai para Jérôme? Para trabalhar na geografia. O pai é professor de geografia. Ah bom? Certo. Você não vim para díner? Mas não, eu vim para díner. Bastien, onde você vai? Eu vou para Jérôme. Ah bom? E porquê você vai para Jérôme? Para trabalhar na geografia. Son pai é professor de geografia. Ah bom? Certo. Você não vim para díner? Mas não, eu vim para díner. Bastien, onde você vai? Eu vou para Jérôme. Ah bom? E porquê você vai para Jérôme? Para trabalhar na geografia. Son pai é professor de geografia. Ah bom? Certo. Você não vim para díner? Mas não, eu vim para díner. Deixa eu ver, ó. Imitei, fiquei em cima, percebi, entendi, né? Porque a gente traduziu agora há pouco. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no nosso material e vamos entender. Isso está contando já os minutos, tá gente? E vamos então, rapidamente. Aqui, deixa eu achar aqui. Volta lá no seu material. Olha que são muitos materiais aqui. Deixa eu pegar aqui. Pega certo aqui, profs. Ok. Isto. Vamos lá. Verbaler. Opa, segunda parte da senha chegando. Anote aí quem vai pegar o material. Segunda parte. Parte dois da senha. Se e. Se. Se e. Se. Se e. Se. A primeira parte já foi dada agora há pouco. Parte dois da senha de hoje. São três partes. A parte dois é se e eu vou apagar em um. Dois. Três. Parte dois da senha. Se e. Verbaler o presente. Je vais. Vamos lá. Faz aí sua tabelinha. Tu va. Il va. Nous allons. Vous allez. Y vont. E aí, neste contexto, a gente tem o Jérôme. O Jérôme e o Bacian, né? Que é um menininho conversando com a mãe dele, aparentemente. E ele está usando eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, você vai. Então, aqui ele usou o Je vais, que significa eu vou na casa de alguém. Che, alguém. Vocês podem ver que che, mais um nome próprio, né? Isso aqui é muito usado também. Tem uma aula de che aqui no meu canal, se você quiser, tá? E você dá uma olhada aí. Próprio. 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 Tu va. É tu vais. Ou então, você vai, né? Como a gente fala em português. Il va. É ele vai. Aqui também, o il também pode ser el, que é ela. E também pode ser o on, que é a gente, viu? Todo mundo va. Nous allons. Nós vamos. Vous allez. Vocês vão. Ou o senhor vai. A senhora vai. Quando a gente trata a pessoa como vou. E o il vão é eles. Eles vão. Verbo importantíssimo na língua francesa. Além de indicar um deslocamento, ele também é o futuro. Além de ser um deslocamento, eu vou andar, vou caminhar. Eu vou no mercado, eu vou para algum lugar. Ele também é o futuro próximo. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, tá? Il vão também pode ser el. 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 Com S aqui no final. Il. El. Vão. Il vão. El vão. Eles vão. Elas vão. Tá? Então, aqui. El. On va. Ele. Ela. A gente. Vai. Tu va. Então, pronto. Vamos pegar e colocar em vermelho aqui. Je vais. Tu va. Mesmo que você já esteja estudando, eu percebo muitos intermediários errando o verbo aler, tá? Nous allons. Vous allez. Verbo ir. Ils vont. Très bien. D'accord? E aqui, agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que com o verbo, o outro verbo que apareceu aqui, que foi o verbo revenir. O verbo revenir. O que significa revenir? Como vocês viram no contexto. Por isso que é uma aprendizagem em contexto, né? Você viu um áudio, tem uma gramática envolvida ali e é mais fácil de você reter. O verbo revenir, ele é aquele verbo que significa voltar. Você vai para algum lugar, você vai voltar para a sua casa, por exemplo. Então, revenir. É je reviens. Revi. Como o Bastian usou, tá? Ele usou o eu vou voltar, eu volto. Eu volto para casa, né? Porque se ele está conversando com a mãe dele, você entendeu no contexto o que significa isso? Fica mais fácil, não fica? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá? Ah lá, je reviens. Eu vou voltar um pouquinho aqui o aller, que eu acho que ficou pequenininho para vocês, né? Mas, de qualquer forma, estava grande a letra aqui, tá bom? Ah lá, ó. Verbo aller no presente, tá? Vocês vão pegar esse material já já, viu? Aí, aqui o verbo revenir, que é voltar, tá? Je reviens. Eu volto. Tu reviens. Reviens, com S. Ele, ele, on, reviens, com T. Faltou o L aqui. Já estamos contando o tempo da gramática em contexto, tá? Nous revenons. Nous revenons. Vous revenez. Il, elle, revienne. Atenção na pronúncia aqui. Revienne, faltou um N. Opa, revienne. Je reviens. Eu volto. Tu reviens. Você volta. Você volta de algum lugar que você estava antes. Il, elle, on, reviens. Ele, ela, a gente volta. Nous revenons. Nós voltamos. Vous revenez. Vocês voltam. Ou senhora, a senhora volta. Volta. Volta, né? Il, elle, revienne. Eles, elas voltam. Para onde estavam. Je reviens. Tu reviens. É só lembrar do contexto do Bastien, tá bom? Que ele volta pra casa pra jantar. Reviens. Nous revenons. Vous revenez. Vous revenez. Il revienne. Poderia usar o retourner também. Aposto que alguém já deve ter pensado em perguntar isso, se é que não perguntou. Eu não tô vendo o chat aqui. Não, ninguém perguntou. Mas poderia ser uma pergunta que tá na sua mente. Mas vamos aprender o que tá aqui no contexto também, né? Pronto. Deixa eu ver se eu coloquei tudo isso direitinho. Je reviens. Je reviens. Reviens. Revenons. 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 E reviens. Revenons. D'accord? Deixa eu ver se tá bonitinho aqui. Tu va. Tu va bonitinho. Certo. Tudo certinho. Lindo. Pronto. Então, acabamos o nosso treino de gramática com áudio. Coça mais linda de mamãe. E agora, sem questionar. Sem questionar. Vamos ao próximo treino. Entendi isso. Acabou o tempo. Vamos para o próximo treino, que é o treino de cópia. É uma cópia. Vou dar um artigo e você tem que copiar. É isso. Tá? Depois, quando você tiver um tempo, você volta dessas informações. Vai brincar um pouco mais com o verbo a ler, com o verbo tal. Escutar de novo. Essas coisas. Tá bom? Vamos lá. Então, agora, vamos começar o nosso treino de cópia. Aqui. Vamos lá. Olha lá. Dez minutos, treino lecture et écrit, na verdade. Escrita, porque, na verdade, eu vou fazer uma cópia de alguma coisa que está escrita. O treino de cópia hoje é um artigo dentro do site Wikihaw, que eu adoro. Que é tipo, como fazer. Você pergunta tudo para o Wikihaw e ele sabe. Então, aí, você faz assim, ó. Como aprender não importa qual língua. Como aprender qualquer língua, na verdade, tá? Como aprender qualquer língua. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Olha só. Nós vamos agora, literalmente, copiar. Então, eu vou abrir o site aqui. Você pega seu caderno e sua caneta e você está fazendo um treino funcional. Agora, é cópia. Puc, 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 puc. Cópia, 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 cópia. Puc, 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 puc. Cópia, cópia, cópia. Onde está? Aqui, aqui. Pronto. Abrir, 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 abrir. Aqui, gente. Essa é a cópia. Tá? Eu vou deixar grande aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a porcentagem para deixar maior para vocês. Pronto. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar o site, mas eu vou deixar ele na tela inteira aqui, tá? A partir do momento que eu for contar o tempo aqui, ó. Espera só um pouquinho. Não atender. Deixa eu pegar o site aqui. Tá bonitinho aqui. Vamos lá. Prontos para copiar. Tá aqui, ó. Como aprender qualquer língua. Cai bem essa cópia para a gente, né? Como aprender qualquer língua. Olha que legal. É um artigo imenso, gente. É um artigo grande. Só que não vai dar tempo da gente copiar tudo. É só o tempo de dar os... Eu coloquei dez minutos, mas vai ter que ser cinco. O que você consegue copiar em cinco minutos? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui na tela e a gente vai copiar. Copiar mesmo. Pegue agora o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta e um, deux, trois, comece sua cópia. Gente, não precisa copiar essa parte aqui. Tá escrito uma formação, um telechase de l'article, essa parte não precisa. É só o título e esse parágrafo aqui, que tá aqui, ó. Quatro linhas do parágrafo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto